Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente, hoje eu quero mostrar aqui para vocês o sistema de energia solar off grid do nosso amigo Edinho, diretamente de Brejo dos Santos, na Paraíba, pessoal, e o nosso amigo Edinho conseguiu montar seu sistema assistindo os vídeos aqui do canal e também através do curso, pessoal, nosso amigo Edinho montou um sistema aí bem bacana, já tá funcionando, já tá economizando, ligando várias coisas aí na casa dele e já tá pensando já em ampliação, gente, ele nem terminou o sistema dele, mas já tá pensando aí em ampliação, então eu vou mostrar para vocês aqui o sistema do nosso amigo Edinho, ok? Vamos lá para o vídeo? Vamos lá! Bom dia, professor Luciano, estou aqui para mostrar meu sistema solar que eu fiz através de assistindo seus vídeos no YouTube, fiz o curso também contigo, vou mostrar aqui o sistema que eu tenho. E aí em cima está instalado duas placas de 460 watts, aterrada, vou ali embaixo mostrar como é que está o sistema lá dentro. Aí tudo eu montei através de assistindo o curso, os vídeos, aulas, o pessoal se inscreva aí no canal, é muito top, viu, professor Luciano? E aí de volta é a parte das placas solar, aí aqui, os fuzitos, disjuntor, DPS, tudo aterradozinha, aterramento lá para fora. Esse daqui era outro string que eu vou colocar, esse outro painel, mais duas placas de 460 watts, estou esperando chegar outro controlador que eu comprei de 80 amperes. Aí aqui eu vou colocar outro string, aí aqui eu vou colocar outro string, mas como eu comprei outro controlador, ele vai suprir minha necessidade, não vou prezar, colocar outro string, ah, é, o disjuntor do DPS, vai dar certo. Aqui vem o controlador, barramento, os cabos, tudo bem dimensionado, de 50mm os cabos, o disjuntor, tudo de 125mm, disjuntor que vai para a bateria, disjuntor que vai para o inversor. Aqui faço só dar uma ajeitada na parte da alternada, mas a chave de transferência, e com relação a energia, está pelas extensões ainda. Aqui as baterias que eu tenho, duas baterias automotivas estacionárias, de 100 amperes, futuramente eu vou colocar o LivePio 4. É o controlador, o balanceador, muito tempozinho, que é para ver o que está na carga da bateria. É isso aí professor, vou, daqui a um dia eu vou ampliar, futuramente, daqui a um dia eu vou colocar mais, essas duas placas de 460 watts. Aqui já comprei, está aqui para colocar. Começouzinho, entrou, começouzinho, entrou, 114 volts, 25.6 das baterias, no momento está em nublar, está em voar, né? Aqui é a parte de aterramento, vou mostrar a parte de aterramento depois aí a vocês. Aqui é o que está descendo a amperagem para as baterias. 5.6 amperes, 61 volts, 25.8, 25.7, e o consumo na casa, no momento está em 271 watts. Vou mostrar o que é que está ligado aqui, na casa. Ainda está pelas extensões, mas está ligado aqui, o ventilador, o receptor, a televisão. A televisão de 55 polegadas, o ventilador, no momento, e minha geladeira, pela extensão, minha geladeira é bastante convencional, de 270 litros, 370 litros. É isso aí professor. É pessoal, como vocês viram aí, o sistema de energia solar, ao seguir do nosso amigo Edinho, ficou muito show de bola pessoal, muito bacana. Em breve também, ele vai pensando aí, já colocar as live PO4, né? Colocar mais painéis fotovoltaicos também, então, vai ficar muito bacana. E quando ele fizer aí, vamos trazer um novo vídeo, mostrando como ficou o sistema do nosso amigo Edinho, né? Como vocês viram aí, muitos seguidores aqui do canal, através dos próprios vídeos aqui do canal, conseguem montar o seu sistema. Aqui no canal, gente, já tem mais de mil vídeos aí, ensinando todo o passo a passo, como ligar inversor, como ligar placa solar, ou várias outras coisas, né? Mas também, se caso você quiser, ali um raciocínio mais linear, né? Tem o meu curso também, que eu vou estar deixando logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Para que você queira montar aí um sistema, você mesmo montar o seu sistema de energia solar, off-grid. Ok, pessoal? Então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo.